Nessa vida eu já tava acostumada a dar perdida Mas eu não sabia que eu ia te trombar Cê chegou mirando e apertando o gatilho Me tomou de assalto, mas não foi pra me roubar Foi só pra ganhar meu coração Fiquei sem reação, eu já tava na mira Eu me renovou de levar tudo Se for pra ser feliz, então vai lá e atira E essa bala de amor pegou em mim Era pra ser de atão, mas foi tiro certeiro Você deu a papá na minha boca E eu de cá, tá, tá, vem no seu peito E essa bala de amor pegou em mim Era pra ser de atão, mas foi tiro certeiro Você deu a papá na minha boca E eu de cá, tá, tá, vem no seu peito Foi só pra ganhar meu coração Fiquei sem reação, eu já tava na mira Eu me renovou de levar tudo Se for pra ser feliz, então vai lá e atira E essa bala de amor pegou em mim Era pra ser de atão, mas foi tiro certeiro Você deu a papá na minha boca E eu de cá, tá, tá, vem no seu peito E essa bala de amor pegou em mim Era pra ser de atão, mas foi tiro certeiro Você deu a papá na minha boca E eu de cá, tá, tá, vem no seu peito E essa bala de amor pegou em mim Era pra ser de atão, mas foi tiro certeiro Hoje Hoje